que fossem comprados por um preço de sangue, e que vós não sois donos de vós mesmos, amados, até o boi sabe o seu dono, você também conhece o seu dono, você sabe quem é Deus, você sabe quem é aquele que te criou, aquele que morreu por você na cruz do Calvário, mas você insiste em andar no caminho errado, o próprio Jesus diz que a entrada para o céu é estreita, o caminho que leva para o céu é estreito, mas largo é o caminho, e largo é a porta, daqueles que caminham para a perdição, que levam a perdição, a ovelha conhece o dono, nós também conhecemos, muitos sabem quem é Jesus, mas preferem fazer adoração a mãe dele, um dia você foi no médico, o médico ia se passar uma receita, você estava doente, aí quando você chega lá no médico, está lá sentado a mãe dele, você vai confiar na mãe dele, ou vai confiar no médico? Mesmo assim é Jesus, não foi a mãe dele que morreu na cruz do Calvário, não foi Maria que trouxe a salvação não, Maria era a serva, Maria era a serva do Senhor, não tem nada a ver com essa parecida que está aí, essa estátua que eles adoram, que o povo brasileiro, muitos deles adoram, mas graças a Deus essa situação está mudando, aquela imagem não é Maria, Maria é mãe de Jesus, é serva do Senhor, é mãe de Jesus e serva do Senhor, ela é mãe de Jesus, ela não é mãe de Deus, daqui a pouco estão perguntando, é mãe de Deus, quem é mãe de Deus, daqui a pouco estão perguntando, quem é o pai de Deus? Meu irmão, não existe mãe de Deus, existe mãe de Jesus, Jesus que nasceu, se tornou carne, se fez homem, sofreu, morreu na cruz do Calvário, derramou seu próprio sangue lá na cruz do Calvário, fez um sacrifício eterno, porque o sacerdote, entrava de ano em ano, para fazer o sacrifício, e o pecado era tão grande em Israel, que eles até amarraram, amarravam uma corda na costa do sacerdote, e se ele caísse, e a sineta se tocasse, é sinal que ele tinha morrido, porque ele estava em pecado, então ele morria, diante da arca, mas Jesus Cristo, filho do Deus vivo, ele adentrou no santo de santamente, uma vez, para fazer um sacrifício eterno e único, ele adentrou lá naquele, no santo dos santos, como cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, incorruptível, incontaminável, santo, para fazer somente um sacrifício, que for aceita, pelo nosso Deus, para justificar, amado, para justificar, todo o pecado, para desfazer, toda a injustiça, que havia sobre nós, somente ele, amado, é digno de adoração, somente ele, é digno, de toda honra, toda glória, de todo louvor, de toda majestade, porque ele é o cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou, está a testa do Deus Todo-Poderoso, o Eterno, lá ele está assentado, como a palavra do Senhor diz em Hebreus, lá ele se assentou para sempre, louvado seja o nome santo, exaltado Senhor Jesus, aí no versículo 4, ele diz, ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, filhos de corruptores, deixavam o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, blasfemaram de Jesus, voltaram para trás, o que nós vemos hoje em dia, é uma blasfêmia contra Jesus, é Jesus sendo arrastado, em avenida de carnaval, é Jesus perdendo para o diabo, mas Deus mandou a resposta, nesse ano não houve carnaval, graças a Deus, graças a Deus, não se houve carnaval nessa nação, abusaram tanto do nosso Deus, que Deus está irado até hoje, se Deus quiser ano passado, também não vai ter, porque esse dinheiro, é tirado da tua boca, é tirado da minha boca, é tirado da saúde, é tirado da educação, das nossas crianças, é tirado da ajuda, ao necessitado, é tirado, do salário família, é tirado em todo lugar, para fazer carnaval, para gringo, vir lá de fora, olhar as nossas mulheres aqui, fazer o que querem com elas, a prostituição, o adultério, a fornicação, a imundícia, para cometer todo tipo de imundícias, aqui nessa nação, então graças a Deus, esse ano, eu não sei, graças a Deus mesmo, não houve carnaval, porque ai da nação, ai da nação, pecadora, do povo, carregado de iniquidade, das sementes de malignos, de filhos de corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, blasfemaram de Jesus, e continuam blasfemando, quando falamos do Senhor Jesus, nas ruas, as pessoas, elas torcem o nariz, as pessoas, elas viram as costas, as pessoas, elas não aceitam a palavra de Deus, preferem ficar, na sua perdição, preferem ficar, na sua corrupção, não querem vir para a luz, esse é, é a grande verdade, João capítulo 3, versículo 17 em diante, que o mundo, amou mais, as trevas, do que a luz, o mundo amou mais, as trevas, do que a luz, e não veio, para a luz, para que as suas obras, não sejam reprovadas, para que as suas obras, não sejam, mostradas, o que eles estão fazendo, o que eles deixam de fazer, porque elas são reprovadas, elas são feitas, nas trevas, e se eles aceitarem Jesus, as trevas, vai ter que sair, e a luz, vai ter que entrar, na vida dessas pessoas, é por isso, que elas não aceitam Jesus, mas nessa tarde, nós estamos aqui, amado, para falar para você, que Jesus, ele é tardinho em ar, ele é benigno, ele é longânimo, ele perdoa, os nossos pecados, e nos conduz, a vida eterna, a caminhos eternos, nos conduz, ao rio da vida, é isso, que nessa tarde, nós queremos dizer, para você, amado, que o nosso Jesus, ele é o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, se não por ti, ninguém vem ao pai, se não por Jesus, não adianta as pessoas, falarem, ah, mas aquele povo lá, que é descendente, que é filho de Abraão, se eles não aceitarem Jesus, amado, se eles não aceitarem Jesus, como seu único, e suficiente Salvador, e Senhor da vida deles, vão perecer no inferno também, o próprio Jesus disse isso, pregando aos seus discípulos, ele pegou e disse, o que que vocês, tem a ideia, que o sangue dos galileus, que morreram, e foram misturados, com o sacrifício de Pilatos, eles, vale alguma coisa, sim, eles tem mais alguma importância, que os outros, falou, não, não tem não, se eles não se arrependeram, eles pereceram, e vocês também, se não se arrependerem, da mesma forma, perecereis, então, amado, arrepende-te, busca Jesus, e se arrepende do pecado, peça perdão ao seu irmão, ame o seu irmão, verdadeiramente, se for preciso falar a verdade, fale a verdade, mas não passe a mão na cabeça do pecado, porque se a pessoa está indo para o inferno, porque você está passando a mão na cabeça dela, e ela está pecando, vai ela, e vai você também para o inferno, uma porque pecou, e a outra porque incitou, a pessoa a cometer o pecado, teve a vida usada pelo diabo, para levar, aquela pessoa para o inferno, e ela vai junto também, isso que quer dizer a palavra de Deus, amado, ai da nação pecadora, ai da nação pecadora, louvado seja o nome santo, exaltado do Senhor Jesus, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, louvado seja Pai, teu santo nome seja, seja glorificado, o teu santo nome seja, louvado e bendito, louvado e bendito, por todas as nações, o nome santo, exaltado do Senhor Jesus, ele tem que ser exaltado, ele não tem que ser envergonhado, não tem que ser blasfemado, ele não tem que ser usurpado, o nome de Jesus é glorioso, o nome de Jesus salva, o nome de Jesus cura, não existe ambiente mais profético, aonde Jesus é declarado, o nome do Senhor Jesus tem poder, o sangue do Senhor Jesus, tem poder sobre a nossa vida, e tem poder sobre a tua vida também, para te lavar, para te remir, para perdoar os teus pecados, como está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 7, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue do Senhor Jesus, nos cobre de todo o pecado, louvado seja o nome de Jesus, aleluia Senhor, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, e até o que ele se abri�, temos que Mitte, ivado seja o nosso Pinheiroける, portanto é o caminho,